Opa, 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 ó o abuso de autoridade aí, ó gente, se for operário particular para dentro não pode, para, 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 para o operário particular, viu, lá dentro ele não pode entrar, lá dentro ele não pode entrar, ele não tem ordem, ele não tem ordem de justiça, você vai atirar nele? Eu tô filmando, não, não tá jogando, você que não saiu da frente, bora rapaziada, dia de hoje nós estamos trabalhando, ó, bardeando o gado aqui, ó, e ó o abuso de autoridade aqui, ó, o abuso de autoridade aí, ó Nós estamos trabalhando dia de hoje, ó, vamos bardear um gado aqui, ó, estamos com o gado fechado na mangueira para bardear, e os caras abusam da autoridade, Vamos bardear um gado aí, ó Nós estamos trabalhando, rapaz Ô, perseguição política Aqui é perseguição política Pode ligar a população, pode chamar de putado Aqui é perseguição política Aqui é perseguição política Aqui é perseguição política Pega no pau, põe aqui! Põe aqui, põe aqui! Merga! Pare, pare! O senhor está preso! Pare! Não me engana! Foda-se! Foda-se! Temos ir buscar gado, estamos trabalhando Mas o senhor está preso! O senhor está preso! Vocês vão sair no ar, rapaz! Filma tudo aí! Filma tudo aí! Não dá pregoça nenhuma, rapaz! Eu não gosto! Me consegue, me leve então! Larga a pistola só! Filma aí, rapaz! Larga esse cara ali no braço! Não é que você temor, rapaz! Larga esse cara ali no braço! Filma aí! Larga! Filma aí, rapaz! Filma! 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 Filma aí! Filma aí! Filma aí! Filma! Passa o rádio lá! O que é isso aí? O tio, senhor! Não aguenta, rapaz! Não aguenta, rapaz! O que é isso aí? O tio, senhor? O tio, senhor! Pará! Sai de novo! O tio, senhor! Fale com isso! Fale! Desça! Dezça! O tio, senhor! Não sei um bandido! Não ser um bandido Onde é o Wilson? Onde é o Wilson? Onde é o Wilson? O Wilson não fez nada Ele não fez nada O Wilson? Ele não fez nada O Wilson? O que é isso? Que bordo Calma Calma Nós estamos trabalhando, caralho Edilson Edilson, pelo amor de Deus, Edilson 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 Nós estamos trabalhando O que é isso, Dilson? Nós estamos trabalhando Vai tirar foto Tira foto aqui, olha O policial fez aqui na minha perna Tira aqui, olha Não, Dilson Não, 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 não Dilson, nem tem a se prender Vai ser preso Se você ganhar por desacato, vamos lá Desacato! Cara! Nós estamos trabalhando Nós estamos trabalhando Por que nós estamos morrendo na cidade? O que é, Dilson? Todos vocês são prova Que nem se deve entender aqui, rapaz Nós estamos trabalhando, Dilson Chama os advogados, os dois advogados Vamos processar vocês dois Vamos processar vocês Você está pensando que é um baguá Nós estamos trabalhando Nós estamos trabalhando, Dilson Eu vou, mas eu vou com os advogados Vai, vai, vai Eu também Cadê o prazer de ser preso? Deixa eu entrar, rapaz Lá sua pistola vem no braço comigo, rapaz Não, não, não Não, não, não Não entendo o que que deu Eu sou um trabalho Chama o reforço Tá na boca Chama o reforço Chama o reforço Chama o reforço que venha Chama o reforço que venha Vamos sentar para sentar esperando Pronto, pronto Pronto, Dilson Chama o reforço para mim Eu vou mijar, velho, mas não tenho medo, não corro Nós estamos trabalhando, rapaz Nós estamos trabalhando, rapaz Nós estamos trabalhando, tio Estamos trabalhando Tem mais um desse, é? Temos trabalhando, rapaz Nós estamos trabalhando Temos tudo que você está filmando Está tudo filmado isso aí? Estamos trabalhando, caralho Nós estamos bandidos Nós estamos trabalhando Nós estamos bandidos Estamos trabalhando com essa porra aqui Gerando imposto pra pagar vocês Nós estamos trabalhando gerando imposto Pra pagar vocês Eu estou gerando imposto no município, rapaz Por que você está fazendo isso, tio Por que você está vendo? Por que você está vendo? Por que, rapaz? Por que, rapaz? Nós estamos pagando o celular de vocês Todo mundo tem queixa de vocês Por que você é assim, cara? Por que você é assim, cara? Você quer que você está trabalhando? Nós estamos sem bagunça, sabe? Você não quer ir por frente? Vai por mal Não tem problema Vou mostrar aqui, ó Olha, caminhar pra cá, você não deve ver nada Vai aqui, ó Olha, caminhar pra cá Eu não estou mais falando, velho Eu não estou mais falando, velho Eu não estou trabalhando Eu não tenho respeito Eu não tenho respeito Eu não tenho respeito Eu não tenho respeito Olha, caminhar Eu quero saber o motivo Dessa vontade aqui Tá filmado? Tá filmado? Tá filmado? Tá filmado? Tá tudo filmado ali Qual é o motivo disso? Me diz isso, vem aqui Qual é o motivo? 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 Filma aí, filma aí Qual é o motivo? Qual é o motivo? Qual é o motivo? Eu não tenho? Você não quer fazer uma foto? Faço! Eu sou trabalhador, rapaz Não, vamos fazer uma foto Não, vamos fazer uma foto Vem, vem Vem, vem Chame sua foto Como é que tá? Mentiroso, não tem rapaz Eu entendo nem, não tem Filma aqui, filma aqui Trabalhecidos Vocês são provalhecidos Vocês são provalhecidos Vocês são provalhecidos Nós estamos trabalhando Já chega Não, já chega não Esse aqui, senão eu vou pegar uma caminhada Chega Deixa ele encostar ali Vamos lá Vamos carregar o carro do filme 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 Tem que trabalhar Vai lá, vai lá, vai lá Né? Não devola, chama refuxo Chama refuxo Chama refuxo Não, não vou trabalhar, vou trabalhar Opa. Opa! 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 Ó o buso de autoridade, aí ó gente! Onde que fica nosso país, gente? Para, homem! Não é assim que resolve! Viu? E tem uma, de propriedade particular pra dentro, não pode! Esse é o operário de particular para dentro não pode O operário de particular... Viu? Lá diante ele não pode entrar Lá diante ele não pode entrar. Ele não tem ordem Ele não tem ordem de justiça Você vai atirar nele? Eu estou filmando Para o caminhão aí. Você está jogando o caminhão? Não, ele não está jogando. Você que não sai da frente Agora que está no problema, Dil Ah, não. Aí pronto Não vai virar bandido Não, rapaz, não tem essa Não tá falando disso, bandido Vai Tá cagado, né, Beto? Será que tem que soltar o carro de volta? Não sei, vai ver que os homens Você vai fazer o bafondria? Pode pegar, ainda nada Vai fazer? Vai, então faz Depois da pancária você me deu o que, Dio, só Não, filma Não tem problema, você me deu dois pesaços no peito O joelhinho rasgado, Dio, entendeu? Que obrigadeio, Dio, todos os que estão trabalhando Na verdade, é isso, pesado Pode ter muito mais serviço pra frente Vamos, tá morrendo aí, Dio Abre aí, por favor Vai Você não é ser humano? Só sope, vai Aqui, mano Ficou calor, olha, mano Então fica sentar aqui, aí Só filma, lá Vai, sope Enche o pulmão, é sope? Vem fora, vai Sope, 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 sope Sope, sope, sope Sope, sope, sope E afasta do senhor ali Ele tava dirigindo Vai dar uma desacosta, ameaça Mas não é desacosta, deixa eles trabalharem Resistência e desobedientes Vamos trabalhar, pesada Sim, pode pegar Se vocês não vêm até nós, vamos trabalhar bonitinho, o resto da tarde, até de noite Já não pegou, advogado? Já não pegou, cara Entendeu? Mano, é assim que funciona, Dio, essas coisas Liberna de trabalhar, cara Ó, essa ocorrência já tá lá em Guarapava, cara Pedido de apoio dos caras Isso é o diabo, eu tinha um tapa de isso aí, Dio, só Aí, ó, só cagado, nós temos que trabalhar, Dio, pelo amor de Deus Libera nós Não, os caras estão encher Viu, porque, viu, policial, nós estamos trabalhando, cara Onei, onei, onei Deixa quieto, né Deixa quietinho É só isso, irmão Viu, tá que tem o telefone, quer que ele não? É, eu não sei Preciso ligar pra minha esposa, me trazer os documentos Eu também deixei os documentos aí, ó Eu também deixei os documentos, ó Vamos esperar os meninos chegar Faltou um, faltou o filho dele, tem que relacionar, se ele surgiu Tem que colocar relacionado no branco Liga lá pra, pra, pra preto, ó Pra, pra, pra Não tem um lá, aqui, tá Tão me fruta, meu nome Ô, 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 ô Ô, 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 ô Tá, não, lindo, velho Alô É, tu tem que ir, dois, 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 ó Tá faltando o filho lá, melhor Mas ele já tá lá Viu, eu sou o primeiro, porque você bateu no mim primeiro Eu sou o primeiro aí Calma, eu sou o primeiro Eu, chequei, vou te levar agora Não, eu vou com o advogado Eu também Eu vou com o advogado Não, tudo bem, espera eu ligar, vai pegar o meu Viu, calma A partir, a partir de agora, se você se recusar, você vai ser ultimado Calma, calma Viu, Clever Calma, te forçar minha mulher Calma Você tá preso, meu amigo Viu Viu, você tá preso Peço o documento lá, peço o documento lá, peço o documento lá dentro do meu carro Viu, dou preto e trazer aqui na... Em Laranjeira Em Laranjeira, que o policial prendeu a nós aqui com os caminhões, que puto virou no diabo Beleza? Tranquilo? Peço pra deixar alguém aí Oi? Oi? Dá pra mim, que é interessante Viu É... deixa eu ficar assim... Calma, calma, calma É, o meu documento dentro do carro, entendeu? E pegue... dê pra jose Nós esperamos, ô policial, podemos esperar um pouquinho não? Não, não, não Não, parede mais Quanto antes, nós vamos, antes vocês voltem embora, antes o delegado decide o que vai fazer Viu? Então, pegue o documento dê pra jose, diga pra ela... Você tá preso, cara? Lá na delegação, da Anjur do Sur Beleza? E por enquanto nós estamos procurando o voo Você está preso, cara? Você está preso?